Aconteceu um novo amor, que não podia acontecer. Não era hora de amar, agora o que eu vou fazer? Não tem solução, este novo amor, um amor a mais, me tirou a paz. E eu que esperava, nunca mais amar, não sei o que faça. Com este amor demais, não tem solução. Este novo amor, um amor a mais, me tirou a paz. E eu que esperava, nunca mais amar, não sei o que faça. Com este amor demais. E eu que esperava, nunca mais amar, não sei o que faça. Não sei o que faça, com este amor demais. Amém. 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 Amém.